O Estrelando está começando. Minha entrevistada de hoje, Luísa Papalel, vai falar sobre o Tarot, o lançamento do seu livro. Está maravilhoso esse jogo de cartas. Logo depois, céu aberto e dicas do Estrelando. Saiam daí! Minha entrevistada, ela que é do signo de Libra, tem a Lua em Libra e o ascendente escorpião. Ela é enfermeira e taróloga. E está lançando o Tarot Brasiliano, com todas as cartas do Tarot. Estou gravando aqui, na Gaia, em São Paulo, com a Luísa Papalel, uma pessoa maravilhosa do signo de Libra. Adoro ela, já entrevistei ela no programa, mas eu volto aqui para falar do lançamento. Muito obrigado. Eu que agradeço, meu amor. Mesmo por estar presente aqui no programa. Eu agradeço, agradeço demais. Você está aqui, está na nossa escola, está na Gaia. Sempre sou bem recebido aqui. Eu venho gravar sempre uma vez por ano com vários astrólogos. É verdade. E outros também profissionais, até porque vocês estão promovendo este ano o 19º Encontro Anual de Astrologia, chamado Astrológica. Muito bacana, estaria presente, fazendo diversas entrevistas. Me fale sobre o seu Tarot. Então, Jorge, esse é um filho. Eu falo que é um filho que nasce, porque é um projeto de três anos. Nós temos três anos já trabalhando em cima do Tarot, que é um projeto independente. Então, na verdade, foi uma vontade de contribuir com essa arte que eu estudo há tantos anos. Eu comecei a estudar Tarot há uns 20, 20 e poucos anos atrás. É, bastante. Inclusive, a Tarot é um lugar de mão cheia. Quando eu venho a São Paulo, eu faço algumas tiradas com ela. Ela joga para mim, interpreta e é um problema. Só nós dois que sabemos. Só nós dois, não precisa ser contado. E aí, nesses últimos anos, depois que eu me aposentei, na minha formação, que eu fui enfermeira por 30 anos, aí eu falei assim, não, eu quero contribuir também com o Tarot. Aí fiquei, amadureci, comecei a trabalhar com uma ilustradora, que trouxe algumas ideias, fizemos algumas cartas. Só que não chegava muito ao que eu queria, porque, na verdade, o que eu queria era trazer muito a cultura brasileira, a nossa cara, o nosso jeito, porque a gente vê os Tarots todos, né, que são lindos, maravilhosos. É uma quantidade absurda hoje que nós temos de Tarot no mercado, mas todos eles têm uma cara muito europeia, né, muito, né, porque realmente nasceu lá, né. Então, o detalhe, o Tarot, o Tarot da Luísa, se destaca justamente por ser, por ter... Por ter os nossos traços, né, trazer a brasilidade mesmo, né. Então, por exemplo, né, aqui a gente, por isso que ele chama brasiliano também, né, então ele trouxe toda... Inclusive, ele tem todo um acabamento libriano, né. É, tem, aquela coisa enjoada de libriano, né. Desde a abertura, a caixinha... É, Vênus abre o meu mapa, né, então já sou de Libra e Vênus abre o meu mapa. Então, não tem outro jeito. Então, o que que acontece? Toda a edição a gente realmente trabalhou. A caixa, ela é mais dura, pra que você realmente possa guardar o deck sem maiores problemas, quer dizer, não precisa colocar em saquinhos e etc, né. Até porque a gente trabalha também com isso, né. O tamanho das cartas, né. O tamanho das cartas, né. Isso é um detalhe. Tem essa questão de serem mais fáceis de manusear, então a coisa de ser o tamanho da mão também, da taróloga, né. Então, na hora que você vai fazer, que vai embaralhar, tá mais ou menos dentro do teu... Isso foi pensado também. Então, nesse projeto de três anos, eu comecei a trabalhar com essa ilustradora, não era bem isso. Aí, conversando com o Robson, conversando com o Paulo, meu filho, que eu queria trazer uma coisa mais brasileira. Até porque aqui na Gaia, a gente tem essa coisa muito da brasilidade. O Robson, quando faz os trabalhos do Gaia Brasil, eles é levantando o mapa do Brasil. Então, a gente tem muito essa pegada, né. Nós fomos ufanistas já a princípio, né. Então, é Brasil mesmo, é Caboce e pronto. Até a blusa dela hoje tá de vez. Ah, é. Isso é homenagem ao tarô brasileiro. Aí, a gente vai ter uma cartinha de rosto e aí a gente começa com os arcanos maiores, depois os menores. Só lembrando uma coisa. Às vezes a gente faz entrevistas focando nas pessoas até que já conhecem o tema, né. No teu caso, quantas cartas são do tarô? 78. Tá leigo. 78. 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Os arcanos menores do tarô são aqueles que a gente encontra no baralho comum. Sim, no baralho comum. Isso, isso. Até porque eles, os arcanos menores, eles foram introduzidos aos arcanos maiores. Eles eram realmente pra jogo, pra divertimento, pra momento lúdico. Veio através disso mesmo. Era jogo mesmo. Era jogo. E aí, depois, eles foram introduzidos e, logicamente, eles foram trazendo simbolismos, né. Aí, foi feita as relações com os elementos, então, cada naipe é relacionado, é associado a um elemento. E você manteve tudo isso? Manteve tudo isso. Você manteve, você partiu do tarô de Marcele? Na verdade, eu parti do tarô de Marcele, que é o meu estudo. Então, quando eu dou aula, quando eu leio, eu sou uma especialista em tarô de Marcele, né. Muito bom. Então, eu não fugi do tarô de Marcele, tanto que as posturas, tudo isso no meu tarô é respeitado dentro do tarô de Marcele. Só que, o que eu trouxe? Eu trouxe figuras mais morenas, mais, como é que fala, mais atarracadas. O nosso jeito mesmo, né. Por exemplo, você fez a primeira carta dos arcanos maiores, é o mago. É, aqui tem o louco, né. O mago, na verdade, é uma pessoa com uma pele um pouco mais morena, mas ele vai ter um black power, ele vai ter a cobra coral como lemina escata. Então, eu trouxe não só as nossas feições, os nossos traços, como também a fauna. Aí tem cactos, tem... Então, você tem toda uma... Mas uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que já conhece o tarô de Marcele, não se perde. Não, não se perde, porque o simbolismo vai ser respeitado. A única coisa é que eu trouxe realmente um reconhecimento, é como se a gente se reconhecesse dentro das cartas. Então, você vê a papisa, ela tem uma coroa invertida. Então, qual é a nossa coroa invertida? Eu dei a ela um chapéu de cangaceiro. Então, tem essas características, né, onde a gente vai ter essas nuances, né. Então, por exemplo, o imperador, né, já é homem mais moreno, a barba é mais cerrada. Então, são esses pequenos detalhes que a gente vê com pessoas que a gente olha na rua e se percebe, né, e aí ele ganha realmente a águia seria a ave de rapina, que é a nossa, né. Então, tem algumas, por exemplo, a roupa do enamorado vão ser roupas mais leves, a camisa mais aberta, né. Me fala uma coisa, nesse aspecto aqui de cartas, qual é a melhor carta do tarot? Olha, na verdade... Quando sai assim, você diz assim, vai dar tudo certo, vai prosperar. Como o tarot é muito simbólico, ele já fala um pouco por si. É só você olhar a carta, já tem uma reação, né. Se você pegar um sol, se você pegar um mundo, se você pegar um imperador, que é uma carta, né, de uma estabilidade, isso tudo já vai trazer uma sensação, pensa, uma imperatriz, uma sensação de prosperidade, que a coisa vai dar certo, que vai estar os caminhos abertos, que as questões têm uma facilidade maior para se resolver. Então, você vai trazer, são cartas que a gente fala que sempre são cartas de facilitações, né. Luísa, até quanto a gente pode acreditar no tarot? Até onde você pode chegar no tarot? O tarot, na verdade, ele vai falar muito do momento, das atenções que a gente vai ter, muito de um... eu falo sempre que ele tem um espaço, né, ele tem um tempo-espaço a ser respeitado, ele tem um perímetro, né. Então, qual é a durabilidade de tempo de um jogo? Olha, na verdade, eu falo que é assim, praticamente é o momento que a pessoa está vivendo, com possibilidades de ter, assim, um máximo de meses. Então, o que a gente fala é de quatro a seis meses. Então, toda pessoa que trabalha com um oráculo, ele vai pensar muito nessa possibilidade, realmente, de um período curto. Período curto. Quem fala de coisas muito, de período mais longos, ou de adivinhações, aí eu acho que já vão ter uma sensibilidade, ou uma evidência, enfim, aí vai ter uma outra... Mas para aprender o tarot não é necessário isso, né? Não, não, independente. Eu vi aqui que você tem um manualzinho, né? Tem, foi todo reescrito. Esse manual aqui dá a interpretação das cartas e ensina o método de julgo também? Tem um métodozinho de três cartas, que é o mais simplificado, né, que é aquela coisa meio passado, presente e futuro. Até coloco aqui, né, não só as três cartas, como as possibilidades. Passado, presente e futuro, amor, finança, saúde. Então, depende do que você quer... Esse é um tema que eu quero saber. Você pode interpretar uma morte, por exemplo? Uma morte não só do sujeito, como também de pessoas que estão à volta dele? Olha, Jorge, até é possível ver, mas eu acho que é muito delicado falar. Então, eu acho que o que a gente pode é tentar. E se a pessoa vem pronta? Você pode me contar tudo? Mesmo assim, eu acho que é temerário a gente, sabe, bater martelo em cima de alguns temas. Eu acho que fica mais tranquilo e possível a gente falar assim, olha, atente para a saúde, veja... Mas você pode dar uma dicas para nós das eleições do Brasil e tudo mais? Posso, posso. Vou pegar ela hoje. A gente volta já já. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em Astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Uma dúvida muito normal e muito comum dentro das assembleias de condomínio é a utilização das procurações. O primeiro passo que deve ser observado é a convenção condominal que poderá limitar a quantidade de procurações a serem apresentadas em assembleia. E também para quem poderá ser dada essa procuração. A lei, o Código Civil, não faz distinção. Então, em princípio, qualquer um pode receber uma procuração para representar a unidade dentro da assembleia. Então, o parâmetro legal, aquilo que cada condomínio deve observar em relação ao uso das procurações, é a convenção condominal. Lembre sempre, o Código Civil fala que, para você otorgar uma procuração, você tem que identificar quem você está deixando como seu procurador, quem está dando a procuração e o objeto dessa procuração. Analise sempre isso, para que você possa, da melhor maneira, utilizar. Lembrando que, hoje em dia, não é mais obrigatório o reconhecimento de firma. Só se você não conhecer a pessoa que otorgou. Qualquer assunto, qualquer discussão e qualquer dúvida, entre em contato conosco. Até a próxima! Apoio Euro, Materiais para Construção e Reforma Praça dos Andradas 110, em Santos O CICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais Litoral Paulista, promove o curso Síndico Profissional, módulos 1 e 2. É aberto a todos os interessados. Informações 13-3326-3083 Voltamos ao segundo bloco, vou entrevistar a Luísa Papalel, que vai dar umas dicas para a gente aqui, para o próximo semestre, para o Brasil. Vamos lá? Vamos lá, o que você... Eu quero saber, por exemplo, até hoje, o dia que nós estamos gravando, nós temos três candidatos, né? A presidência do Brasil. Primeiro, eu queria saber o clima... Oficiais, né? Oficiais. Eu queria saber o clima das eleições, tá? E depois, não sei se você pode fazer, já estou dando a dica para você aqui, o Bolsonaro, o Ciro Gomes e o Alckmin. Que são os três candidatos que estão... É nesse momento que nós estamos gravando, de repente, se aparecerem outros, a gente não sabe. Vamos ver o clima das eleições, né? Clima das eleições, é isso. Agora, nas eleições próximas, né? Que vai ser uma eleição extremamente importante para o Brasil. E já que nós estamos falando de tarro brasiliano, né? Não é? Tinha uma fantástica as suas cargas. Fantástica. A nossa justiça, ela ganhou não só a espada da justiça, ela ganha como espada de São Jorge. Então, a gente pega muito essas coisas culturais, né? Legal. A carta da justiça, né? A carta da justiça, oito. A oito. É. Você colocou a espada de São Jorge. A espada de São Jorge na mão, né? Então, quer dizer, pega muito essa questão, né? Nossa, né? Legal, legal. Então, vamos lá. A imagem aí que a gente está mostrando para vocês. Então, vamos ver o clima das eleições, né? Olha, é... Bom, primeira coisa. Começa com o Papa. Então, existe aqui uma questão de ajustes e acertos para ser ainda... Acho que ainda deve ter alguns outros candidatos ainda que vão aparecer, que vão se ajustar. Aqui vai falar que se vai se respeitar algumas regras, vai ser colocado realmente... Eu acho que essa questão da ficha limpa, não só para os presidenciáveis, mas eu acho que para todos os candidatos. Então, eles estão tentando colocar realmente todas as regras, trazer uma disciplina para que se respeite as leis ou as regras ou o que for colocado pela justiça eleitoral. Logicamente, tem uma lua que sempre traz uma questão meio obscura. Então, sempre tem alguém querendo vir por trás, alguma situação, querer dar jeitinho, fazer algum ajuste e também dá um clima de... Um pouco de comoção, né? Da lua. Da lua, né? Então, um pouco daquela coisa das comoções, das pessoas realmente... Dos partidos, de qual partido você é, se você é esquerda, se você é direita. Então, tem um pouco dessa questão muito emocional envolvendo. Mas existem as regras e eles vão tentar realmente colocar e fazer valer as regras. E termina com uma temperança. Quando a gente vê uma temperança, as coisas sempre saem de um bom tom, né? As coisas sempre saem dentro de um bom tom. Mas vai ser sempre uma situação onde vai ter que ter um pouco mais de acordos, ajustes. Então, com essa lua, pode ser realmente que tenha alguns acordos meio que, assim, sabe? Meio que nos bastidores, coisas que aconteçam... Mas, no geral, o clima dela... Vai ser um clima de comoção, mas, no final, vai sair dentro do que realmente é necessário, se propõe, a eleição sai. Não sei se vai ser a satisfação de todos, mas... Vamos para os candidatos. Vamos lá. E aqui, vamos ver, em sequência, o... Vamos lá. O primeiro, o Bolsonaro. Uma carta para o Bolsonaro. Pode ser? Pode. Uma para o Ciro Gomes e uma para o Alckmin. Qual foi a do Bolsonaro? Bolsonaro, a força. O Ciro Gomes, a justiça. E o Alckmin, a imperatriz. Então, se nós formos pensar na força, realmente, ele vai tentar meio que ganhar na força, na palavra, na vontade de se sobressair de alguma forma, chamando a atenção até por questões que a gente sabe que... É, que ele é polêmico mesmo, mas tem aí uma carta que não é negativa, pelo contrário, existe apoio, e isso é bem interessante, e ele se faz valer por essas polêmicas e por esse jeito dele, realmente, de se colocar e se fazer valer, né? Por algumas, por algumas questões. O outro, que seria o Ciro, saiu uma roda da fortuna, ainda tem uma questão de situação ainda meio pendente, eu não sei se ele ainda tem alguma coisa a se ajustar aqui, mas fala de uma pessoa que passa pelas simpatias e antipatias. Então, existe ainda algo que precisa ser melhor trabalhado, melhor ajustado, não é uma carta ainda com grande, vamos dizer, uma grande firmeza, né? Existem ainda questões que ele precisa ser trabalhado, mas, de qualquer forma, mostra que ele ainda tem questões a serem resolvidas, tá? E o Alckmin sai uma imperatriz, ele muito seguro, tá? Ah, imperatriz dá segurança? Muito seguro, muito seguro, e eu diria pra você que ele pode surpreender positivamente dentro do que ele espera nas eleições. Ou seja, tá mais positivo, nessa carta, nesse jogo, tá mais positivo nesse momento pro Alckmin? Pro Alckmin. Embora a gente não saiba... A gente não sabe os outros candidatos, pode ser que ainda venham outros candidatos por aí, logicamente, uma força que seria o Bolsonaro, o Bolsonaro é uma carta de grande ameaça no sentido de se colocar, né? De sobressair, né? E o Ciro ainda dentro de uma instabilidade. O Ciro está patinando ainda um pouco. Eu não sei se... Eu escutei falar que ele talvez esteja fazendo acordos com a Marina, pra ser vice e tal, então ainda tem coisas a se resolver, mas ainda está instável. Mas o Alckmin muito confiante e muito seguro. Então, se a gente for pensar de como eles estão se sentindo, a gente poderia dizer que um está se sentindo muito forte, o outro ainda tem ajustes... Um ajustes e o outro muito seguro da sua liderança. Muito seguro da sua liderança. O Luísa, o tarô, ele é leigo, né? Você pode... Um leigo pode comprar um tarô desses, né? Você está à venda, né? Você lançou este ano agora. Pode, isso. Lançamos o mês passado. Tá, nós vamos colocar aí na tela de vocês. Vai aparecer aí o contato, onde vocês podem adquirir o tarô. Agora, me fala uma coisa, qualquer um pode administrar isto, né? Pode comprar uma caixinha, vai lendo... As interpretações estão inteiras em cada carta. Agora, de qualquer forma, logicamente com um estudo mais aprofundado, ou uma leitura, ou um livro mais especializado, ou fazer realmente um curso, eu acho que sempre vai te agregar, vai te acrescentar, vai te melhorar a tua visão, porque é nada como você realmente também ampliar possibilidades. Como se autosidata, né? É, porque os arcanos, eles trazem essa possibilidade de ampliação. Porque tem gente que reduz muito, às vezes, em palavras-chave. Isso é muito chato, é muito ruim, porque realmente a simbologia, ela é muito mais ampla. Eu acho que isso se dá com a possibilidade das pessoas que têm o compromisso também do estudo, do conhecimento. Você vê, tem 20 anos que eu estudo tarô, dou aula e tal, mas eu nem me considero ainda uma taróloga, né? Não, eu me considero ainda uma estudiosa, uma pessoa que a gente continua estudando, continua vendo. Eu acho que é do Mário Quintana, a gente diz que o autodidata é um ignorante por conta própria. É, é. Eu refleti bastante sobre isso, é verdade. Porque, na verdade, você tem que trocar informações com as pessoas, né? E aí, é aquela coisa, você acaba criando crenças muito pessoais. Ah, é assim? Não, não é assim. Amplia a tua cabeça, amplia a tua possibilidade. E o simbolismo, ele é muito grande. Então, eu acho que um curso sempre vale a pena fazer. Eu acho que sempre uma literatura, sempre você buscar dentro da simbologia, entender um pouco melhor cada elemento, cada símbolo, cada cor. Tudo isso tem relação com a interpretação. Então, eu acho que é bastante positivo a pessoa também que queira ampliar essa visão. Logicamente, o manual é muito mais para você aguçar a curiosidade para quem quer realmente entender. E as cartas tem, eu vou pegar até dessa. Pode pegar. As cartas são os menores, né? São os menores. Os menores é interessante, porque eu coloquei os paus como se fosse porretes. É uma coisa mais nossa, né? Os ouros ficaram com mais uma pepita menos trabalhada. As espadas, para nós não existe espada, então são os facões, são as peixeiras, é faca de cozinha. Então, ó, se vê, não tem, nós não temos essa coisa, nós não somos espadachins. Aqui a gente não briga com espada, aqui qualquer um arranca a peixeira da bainha e já cria uma briga, né? Então, na verdade, a gente trouxe algumas... Então, os paus, você colocou os porretes. É, ficou os porretes. O ouro, você colocou as pepitas. As pepitas e as taças, né? Eu coloquei como uma coisa um pouco mais rústica, que seria, sei lá, uma taça de madeira, alguma coisa mais rústica, mais da roça. Eu sou mineira, né? Então, eu tenho que trazer as minhas raízes também, as nossas raízes, né? Porque não é só uma coisa de Minas, não é uma coisa de São Paulo, é o que a gente realmente é. Isso é muito bacana a criatividade, realmente, ele não foge da linha do tarô de macé. Então, eu pensei assim, nossa, eu vou abrir essa caixinha, acho que eu vou me perder nas cartas, vou perder a interpretação. Aí você vê que olha que coisa linda, né? A gente traz aqui uma rainha de paus, né? Então, lembrando muito a própria rainha, mas trazendo também essa etnia nossa, né? Nossa miscigenação, né? Branco, negro, português, europeu, quer dizer, a gente é uma mistura de tudo, né? Ótimo. Você vai ter o contato na tela, onde você pode adquirir esse tarô. Luísa, eu quero te agradecer muitíssimo. Eu que agradeço. Estar aqui, mais uma vez em São Paulo, gravando aqui na GAI, espaço que vocês sempre abrem pra gente. Nossa, é um prazer te receber sempre, você é um querido amigo. Por você, principalmente, porque eu te conheço há muitos anos, tá bem? Meu querido, obrigada. Muito obrigada, viu? Obrigada. Pra vocês, uma ótima semana com a energia boa do tarô da Luísa Papalel. SICOM, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083.